O Brasil é a pátria amada, os filhos desse sol das mães, é assim, a pátria amada, Brasil. O Brasil é a pátria amada, Brasil. O Brasil é a pátria amada, Brasil. Em seguida, temos o momento dos pronunciamentos. O Brasil é a pátria amada, Brasil. O Brasil é a pátria amada, Brasil. O Brasil é a pátria amada, Brasil. O João Amazonas nasceu no Pará, em 1912. Seu pai era um padrinho português e sua mãe uma nativa da terra. Eles tiveram seis filhos. Garoto pobre, desde muito cedo, conheceu a vida dura de operário e começou sua luta pelo direito dos trabalhadores. Os pais de Maurício Grabois eram judeus, nascidos na Ucrânia, e de lá emigraram, fugindo da violência antissemita. A família se estabeleceu em Campinas, onde nasceu Maurício, depois em Salvador. O pai era um mascate que, de mala nas costas, vendia mercadorias de uso doméstico, de porta em porta. Maurício e seus cinco irmãos estudaram no ginásio da Bahia. Lá ele foi colega de Carlos Maringhella. Uma tarde de domingo, de 1935, João leu no jornal que haveria um comício da Aliança Nacional Libertadora em Belém. Lá chegando, perguntou a um dos oradores onde ficava a sede daquele movimento antifascista. E logo, através dele, ingressou no Partido Comunista do Brasil. Bom, em 1930, em janeiro, o Maurício entrou para a Escola Militar do Realengo. E lá ele se ligou ao Partido Comunista do Brasil. Pouco tempo depois, se envolveu com o levante da Aliança Nacional Libertadora. Na contra-ofensiva de Vargas, com a ditadura do Estado Novo, ele foi personagem central na manutenção da Organização dos Comunistas, cuidando do jornal A Classe Operária. Mas não sofreu várias prisões. Na última delas, em pleno Estado Novo, realizou uma ousada fuga ao lado de Pedro Pomar. Chegando ao Rio de Janeiro, passou a integrar o esforço de reestruturação do Partido Comunista do Brasil, que havia sido duramente atingido pela repressão. Foi ali que conheceu seu grande amigo, Maurício Grabois. Aí, quando veio a ditadura do Estado Novo, a legenda comunista foi praticamente destroçada. O Maurício, com o jornalista Amarilio Vasconcelos, entre outros, organizou a Comissão Nacional de Organização Previsória, que tinha por objetivo reestruturar o partido. Mesmo sob dura perseguição, o Maurício conseguiu estabelecer contatos com o Amazonas e o Pomar no Pará, e o Arruda, vindo da Bahia, formando com o Prestes o novo núcleo dirigente comunista. O processo de reestruturação partidária culminou na realização da Conferência da Mantiqueira, em 1943. João foi eleito membro do Comitê Central, ficando responsável pelo trabalho sindical do partido, sendo o principal organizador do movimento unificador dos trabalhadores, o MUT. Bem, o Maurício foi preso duas vezes, em 1939 e 1941. O desafio era o combate ao nazifascismo, e ele entra de corpo e alma nessa jornada. Internamente, era preciso lutar por liberdade, pressionar o governo Vargas a unir o Brasil às demais nações que combatiam o Hitler e o Mussolini. O desembarque da FEB na Europa, a anistia e a convocação da Constituinte, mais as eleições de 1945, coroaram aquela fase vitoriosa do Partido Comunista do Brasil. Em 1945, João elegeu-se Constituinte pelo antigo Distrito Federal. Teve um papel importante na defesa da liberdade sindical e do direito de greve. Caçado com os demais membros da bancada comunista, caiu na clandestinidade. Os comunistas tiveram um grande resultado eleitoral. Elegeram uma bancada de 15 Constituintes, 14 deputados e um senador, o Luiz Carlos Prestes. Posteriormente, o Maurício viria a assumir a liderança da bancada na Câmara. O Maurício centrou sua atuação na defesa da soberania nacional e dos direitos do povo. Em 1947 e 1948, o partido teve seu registro e os mandatos dos seus parlamentares caçados. Da tribuna, o Maurício Grabois protestou e afirmou que quando a verdadeira democracia voltasse, os comunistas voltariam ao parlamento. E voltaram. Em 1961, a direção do PCB registrou um novo programa e novos estatutos que mudavam o nome da organização para Partido Comunista Brasileiro. E retiravam as referências ao internacionalismo e ao marxismo-nerinismo. Amazonas, Grabois e Pomar, entre outros, se levantaram contra essas mudanças. Em fevereiro de 1962, defendendo a continuidade revolucionária da legenda fundada em 1922, reorganizaram o Partido Comunista do Brasil, agora com a sigla PCdoB. Prepare o seu coração para as coisas... Bom, com o golpe de 1964, a história novamente convocaria o Maurício Grabois para combater um regime tirano. E ele passou a se dedicar à resistência armada. Ele se estabeleceu como comerciante à moda do pai, vendendo mercadorias de uso doméstico de porta em porta na cidade de Porto Franco, no Maranhão, até se deslocar para o teatro da guerrilha do Araguaia, no sul do Pará. E lá ele foi o comandante dessa importante jornada heróica do povo brasileiro. E ali morreu de arma na mão, combatendo a tirania e defendendo a liberdade. Entre os muitos dirigentes comunistas com quem tratei durante meus anos de partido, Maurício Grabois foi um daqueles a quem me liguei por laços mais profundos do que os da luta política, da militância. Além de companheiro, fomos amigos. Fui seu colega de bancada na Constituinte em 1946 e na Câmara Federal em 1947. A meu ver, Maurício era, de todos nós, o de maior vocação parlamentar. Um brilhante deputado. Depois vieram os anos da ditadura militar. Eu soube de Maurício apenas notícias vagas. Até que alguém me informou que ele morrera numa guerrilha no Araguaia. Escolhera seu caminho e o trilhou até o fim. Haja o que houver, me disse um dia. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Amazonas participou ativamente da campanha Direta Já. E foi um dos articuladores da candidatura de Tancredo Neves para derrotar a ditadura no colégio eleitoral. Foi também um dos atífices da Frente Brasil Popular em 89. Após a derrota de Lula, compreendeu que a luta contra o neoliberalismo havia adquirido centralidade na agenda das forças democráticas e populares. Com o fim da União Soviética, houve um vendaval anticomunista. Amazonas teve um papel central na reafirmação do marxismo e da perspectiva socialista renovada. No final de sua vida, estava feliz com o crescimento do PCdoB e as possibilidades de construção de uma ampla coligação em torno da candidatura Lula. Mas faleceu em maio de 2002, antes da histórica vitória do ex-líder metalúrgico. Seu último pedido foi que suas cinzas fossem lançadas na região do Araguaia, para que finalmente pudesse se juntar aos camaradas que lá tombaram. Entre eles, o seu amigo Maurício Grabois. João Amazonas foi o eminente dirigente do PCdoB. Um dos mais importantes ideólogos da causa revolucionária em nosso país. Destacado condutor da aplicação da teoria marxista à realidade própria do Brasil. Amazonas, que viveu 90 anos, participou com destaque da maioria dos grandes acontecimentos da história do Brasil e da vida do partido no século XX. Maurício Grabois foi líder da nossa bancada constituinte de 1946. Ao lado de Amazonas e Pedro Pomar, foi artífice dirigente da reorganização histórica do PCdoB em 1962. Alguns anos depois, comandou uma frente de resistência heroica à ditadura militar, liderando os combatentes que passaram a viver na selva amazônica e realizaram a heroica guerrilha do Araguaia. Enfim, muito do que o PCdoB é hoje, devemos ao legado desses dois grandes dirigentes, desses dois grandes brasileiros. Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de sete chaves, dentro do coração. Apareceu no Amazonas com aquela voz dele tranquila e foi a primeira pessoa que me convenceu de que, em política, a gente não realiza apenas o desejo que a gente tem, a gente realiza aquilo que é possível realizar. Em nome do presidente Marco Maia e da mesa diretora da Câmara dos Deputados, convidamos o senador Randolfo Rodrigues, pessoal do Amapá, para fazer parte da mesa. Quero cumprimentar também... Aplausos 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 Aplausos